Graças e paz a todos. Eu, pastor Nilson de Pouco Seno, presidente da comunidade evangélica de Jesus, tenho a honra em convidar a todos para uma grande festividade de pré-inauguração do templo local em Poá, nos dias 28 e 29 de agosto, que acontecerá na rua Itamoraí, no 68, Jardimbeiro, Poá, São Paulo. Com a presença de todos, Deus os abençoe. E não se esqueça, Deus é fiel.